e fala aí pessoal do YouTube beleza metralha gamer de volta e hoje galera estamos aqui com mais um game play no play 4 galera isso mesmo estamos aqui no Xbox no Xbox não no arque cara no arque no PlayStation 4 mais um game play para vocês aonde estamos aqui com a base já construída galera isso aqui a base da Live galera isso mesmo vocês participaram da Live do tio metralha tá ligado tá vendo isso aqui ó isso daqui galera é o que eles fizeram aqui então a série isolados vai ser nesse servidor galera tá ligado essa série vai ser nesse servidor então a gente vai dar continuidade aqui mas como que vai funcionar essa série metralha gente vai tá é basicamente ensinando ou sei lá a gente vai estar junto aí aprendendo junto tá ligado vamos fazer de tudo deixa eu ver aqui que leva que eu preciso eu preciso do level 10 cara estamos no level 9 mais um golinho eu fico level 10 eu preciso chegar o level 10 para estar disponibilizando a boladeira para mim já tá fazendo alguma coisa aqui galera porque é o seguinte a gente vai atrás de um trike trike não vamos atrás de um piteiro galera ah mas você não tem nem level para fazer a situação aí e esse daqui é um inscrito galera isso mesmo tá vendo aqui é um inscrito o inscrito tá fazendo a base caraca galera velho cara é rápido em cara é muito muito moda foca rápido cara ela ele tá muito rápido mesmo eu estou aqui nesse servidor galera aonde existem vários perigos né principalmente essas casinhas de castores aqui que o time metralha não pode nem chegar perto né mas tá aí galera então a gente vai tá trazendo de tudo para vocês aqui no servidor eu e o mega lodon cara só cadê o mega lodon pessoal eu sei que vocês vão perguntar metralha cadê o mega lodon o mega lodon galera ele infelizmente ele ele teve que se ausentar hoje né mas não vai deixar de participar da série cara ele vai eu hoje ele só só se ausentou hoje galera explicar para vocês o motivo real ele foi comemorar né galera ele foi comemorar a casa a as boas-vindas né no caso do pequeno mega lodonzinho como é que funciona isso metralha é o filho dele galera isso mesmo ele vai ser papai né ele vai ser papai então ele tá muito feliz feliz então ele vai comemorar hoje então espera aí galera que vocês entendam mas logo mais mega lodon aí junto com a gente tá ligado deixa eu colocar essas carnes aqui galera para não estragar e hoje galera eu vou ver se eu faço a boladeira e vamos ver como que tá a situação do time aqui galera porque estamos ainda em double xp não sei porquê qual motivo qual finalidade mas estamos no double xp e eu vou tá fazendo aqui as coisas né junto sozinho junto ou sozinho sei lá estamos aqui então mete o dedo no like galera não custa nada vamos apoiar o time metralha e muitas dúvidas surgiram depois do lançamento do play 4 cara do play 4 arc survival evolved galera o que que aconteceu metralha tu vai parar com a série de arc como é que vai ser no xbox e tal cara eu não vou parar com a série de arc tá no xbox principalmente porque foi o arc no xbox que me levantou me ajudou a terminar tudo que eu tinha o canal tudo essas coisas então eu não vou parar mas também vou dar continuidade aqui cara então vão ter duas séries de arc cara três sei lá vamos fazendo as séries cara vamos fazendo a série deixar tudo bonitinho e deixa eu ver o que que nós temos aqui eu preciso só liberar boladeira cara então vamos pegar alguns itens aqui né eu tava querendo eu vou tomar esse track mas não sei galera se vai valer a pena deixa eu ver que leve o que ele é leve 150 eu acho que não vale a pena não né galera eu acho que se eu pegar dá uma pancadinha nele que seja ele já me mata e eu preciso de level também né o leve parcela de piteiro deve ser eu acho que leve 25 se eu não tô enganado então para chegar no leve 25 vai demorar um pouco mas porque que você quer tomar logo um piteiro eu quero saber que é o mais rápido tá ligado é o mais rápido para tá tomando então eu vou tá fazendo pegando aqui os itens aqui vou formar vou dar aquele apoio e o pessoal tava falando aqui galera os inscritos estava falando o seguinte metralha nesse lugar que você fez a a tua base metralha infelizmente tem um problema foi qual o problema meu querido ele foi o seguinte é é você pode ser atacado você pode sim ser atacado por como eu posso dizer como eu posso chamar por raptors isso mesmo raptors cara e aí como é que a gente faz velho como é que a gente faz vamos lá será que leve o que esse cara aqui é que leve o que é ele vamos lá chega aí cheguei tio ou eu não tô conseguindo correr cara vamos ver vamos ver só se eu leve a deixa eu jogar um pouquinho de de coisa fora deixa eu jogar metade da madeira que pelo menos depois eu ver vai ver 15 cara dá para arriscar galera dá para esse cara vamos ver vamos bolear o rabo dele pronto galera já estamos com um aqui agora vamos ver vamos lá e vamos ver quanto tempo vai demorar para cair velho caiu 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 tá aqui e segura aqui vamos ver tá aí galera tá caído aí agora preciso de carne né meu vamos pegar carne carninha oi cara e aí vocês aí que estão aí sozinho também estão sozinho então vamos esse cara aqui tá correndo para lá e para cá que nem doido cara se matar o meu piteiro bicho pega cara se matar o meu piteiro bicho pega deixa eu ver aqui cara deixa eu aumentar o gama galera que é o seguinte tá ligado né se aumentar o gama vamos lá sai daí tio olha lá os caras olhando meu piteiro itale itale coisa coisa itale olha os caras estão fazendo o que aí vai não mata não velho não mata não então tá ligado tá ligado né mas tá ligado né opa opa aí vamos pular é meu é meu eu vou pegar carne galera eu não sei será que peixe ele come eu acho que não hein carne de peixe deixa eu pegar um pouco de peixe aqui espero que os caras não mata velho eu não sei como é que se eles matar ali cara eu vou ficar muito bravo cadê os peixe cara tinha peixe aqui tem carne aqui olha tem carne aqui cara só que para mim atacar esses bichos aqui eles vão correr esses filha da mãe eles vão morrer cara ah não isso aqui dá para pegar uma mata morre morre cramonha morre 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 e a mano eu perdi a estamina cara vamos lá vamos lá e ela bugou bugou não 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 e não fica aí ah vamos pegar a carne aqui pegar carne seis carne sete carne nós vai ficar isso é carne que eu quero aí tio 18 carnes aqui galera só dá para fazer alguma coisa não sei porque que o cara tá aqui parado não entendi eu não entendi cara ele tá a tarde tá me ajudando aqui com a sisteminha aqui vamos ver a ver vai demorar cara vai demorar eu acho que vai demorar velho ah é o escrito cara que tá me ajudando aqui cara vai vai demorar um golinho eu preciso pegar aqui as pedras cara e o time tá e tá caindo muito rápido velho não sei se vocês prestaram uma atençãozinha básica ali deixa eu jogar algumas coisas quando eu não vou precisar mais de pedra nem madeira vou jogar tudo fora e vou pegar só as narco berry galera porque agora é o que eu tô precisando tá ligado narco berry deve ter lá na base deve ter na base velho vamos pegar narco berry nossa cara e agora em será que a gente vai conseguir fazer alguma coisa aqui tem narco berry aqui temos oito narco berry cara vamos pegar as oito narco berry e levar lá e vamos opa aí galera agora vamos que vamos galera é o seguinte a lá a deixa eu tirar uma foto aí lá pode tirar sim pode tirar tirei foto a foto a foto a foto a foto tá demorando um pouco velho e aí galera lá tô famoso cara tá tirando foto como é que cara a galera é o seguinte aqui assim é tudo aqui ó tudo improviso cara estamos com 18 cara aqui espero que não estrague cara o que eu achei legal dá dá uma olhada lá tá vendo ó é eficácia da domesticação 97 por cento mais sete leves ele vai subir então ele vai pro level 22 então isso deve ser bem bacana cara vai ajudar bastante a gente só que porque infelizmente galera o sistema de tamanho dele é bem é bem lento eu tô notando que tá bem lento cara vai ser complicado eu vou precisar de mais carne se eu colocasse umas duas ou três prime um level 15 galera pelo que eu tô vendo ali vai demorar mais ou menos uma hora para tratar mano então galera o que que eu vou tá fazendo o que que eu vou tá fazendo eu vou pegar vou dar um corte no vídeo para não ficar tão extenso agora neste momento tá e vou voltar a hora que ele estiver levantando aí eu vou tá somando as horas quanto tempo ele vai demorar para subir que que vocês acham é eu acho mais fácil assim pelo menos não fica tão cansativo né galera vamos ver quanto que ele vai subir aqui lá cara vai demorar para caramba velho vou ter que pegando carne vou ter que pegando as coisas vai ser meio complicado mas a gente vai tomar ele cara a gente vai conseguir tá ligado deixa eu ver aqui eu não sei galera como é que funciona o sistema aqui mas o server vai ser meio complicado a gente tá fazendo alguma coisa mais sincera aqui galera aí mano explode o like aí velho essa série aqui tem que funcionar cara estamos no playstation 4 cara novidades aí cara eu espero que o cara não roube aqui as coisas né mano e eu acho que eles não consegue acessar o inventário né mano e eu acho né eu vou dar um remote use nele vamos lá galera vamos ver se a gente consegue eu tô comendo aqui galera porque você tá ligado né tem um cara de parasauro aqui ó coisa linda velho já virou bagunça aqui tô domando tô domando cara eu tô domando tem jeito da gente domar aqui tem jeito tem jeito de eu pegar e tentar tomar aqui de boa os cara não deixa velho tá tudo geral aqui tá tudo geral tá tudo aqui na amizade velho vamos ver aqui como é que tá a situação ah mano brinca não brinca não velho tem um monte de gente andando pra lá e pra cá andando pra lá e pra cá cara vamos ver aqui o que que vai dar cara e mais uma coisa que eu queria falar pra vocês galera eu queria uma um sistema aí que vocês me dissessem como que eu faço pra tá né esse cara não vai fazer o que eu tô pensando né galera bater no no trike lá e trazer o trike pra cá porque se ele trouxer aqui o trike dá uma pancadinha que mata tá ligado deixa eu pegar carne vou atrás de carne cara vou atrás de carne vamos ver porque vai demorar ali deixa eu ver onde é carne carne cara vai ser difícil hein joe vai ser bem complicado galera vou fazer o seguinte vou tá dando um corte no vídeo né pra tá dando continuidade aqui e vocês acompanha o vídeo daqui a pouco a gente volta galera voltamos aqui cara eu ia tá colocando na hora que o piteiro levantasse cara mas não deu aqui ele aqui eu voltei ele já tava de pé cara e aí meu amigo como é que tá vindo pra família cara é o seguinte vamos lá vamos chamar ele aqui assobiar para todos assobiar para um vem cá vem comigo vem comigo tá aqui ó opa assobiar para todos vamos ver se ele vai pousar aqui próximo da base e aí vai pousa aí tio aê eu acho que o que você tá andando cara eu acho onde é que você vai velho aonde você vai velho você é louco ele andou cara chega aí chega aí joe chega aí mano chega aí vai para fazer ele cara ele parou andou eu não entendi galera vocês entenderam ae ele tá mais próximo da base né galera deixa eu ver se eu consigo liberar pelo menos o cercadinho aqui galera deixa eu ver aqui tá beleza vou ver se eu consigo liberar o cercadinho deixa eu ver aqui eu acho que eu vou o que que é isso aqui grade de madeira será que é isso aqui cara não é fundação de madeira eu acho que é isso aqui galera grade de madeira vamos ver se é isso aqui vamos ver se se dá para eu fazer opa vamos liberar o dano aqui cara que é o que eu tô usando mais vamos lá o que que eu preciso para fazer a grade de madeira palha madeira palha madeira fibra tem bastante palha madeira palha madeira então vamos lá porque que eu vou fazer a grade galera porque daí eu já deixo ele preso ali tá ligado já deixo ele bem sossegadinho não sei se vai dar para fazer a grade mas vamos tentar aqui cara e galera estamos aí no playstation 4 cara como eu sempre disse para vocês aí cara vamos lá fazer essas duas grades de madeira aqui vamos ver se vai dar certo galera o que eu estou querendo fazer deixa eu colocar no lugar da boladeira aqui chega aí grade chega aí grade vamos lá deixa eu ver aqui espero que dê pelo menos para cercar aqui aí galera dá para cercar só que eu preciso nenhum ponto de fixação galera eu preciso colocar o coisa como é que chama? a foundation então né vamos lá então vamos lá vamos liberar a foundation também a gente já termina aqui já deixa tudo em ordem né fundação de madeira cadê a fundação? fundação de madeira olha lá pronto já temos tudo aqui palha galera deixa eu pegar palha vou pegar firme aqui na palha deixa eu fazer o seguinte vou ficar só com as fibras no inventário né vamos ficar só com as fibras opa opa vamos lá ficar somente com as fibras no inventário e a palha e a madeira que é o que eu preciso aqui tem alguma coisa? deixa eu dá um beleza opa madeira vou ter que voltar isso aqui cara é isso mesmo? olha quanta fibra aqui vamos lá deixa eu guardar aqui deixa eu ver eu vou precisar da boladeira não, não vou precisar da boladeira posso jogar isso daqui frutinha tem de monte aqui depois a gente vai estar utilizando para estar tomando um trike no próximo episódio né isso aqui eu vou jogar fora isso aqui eu vou jogar fora isso aqui eu vou jogar fora isso aqui joga fora fora e fora metal eu vou deixar porque a gente nunca sabe né fora então vamos lá galera vamos colocar aqui aí aí vamos colocar eu vou ficar só com os itens necessários galera depois eu vou estar usando isso aqui beleza vamos lá galera eu vou pegar a carne aqui mas é o seguinte a gente já passou um bom tempo aqui tá ligado? então esse vídeo aqui é o segundo episódio da nossa série isolados o Mega Lodon vai participar sim cara sempre o Mega Lodon está junto com nós hoje como eu disse ele não pôde participar porque ele teve que comemorar né comemoração sempre em primeiro lugar então ele foi comemorar foi curtir e tal mas mano logo logo a gente vai vir embrasado nesse bagulho aí tá ligado? vamos fazer o negócio ferver a gente vai trazer conteúdo ensinando as pessoas que estão começando a jogar Ark né com certeza tem muitas pessoas aprendendo a jogar Ark e... e o particular... olha lá o cara batendo no outro o que tá acontecendo aí cara? Conan esses dois aqui não sei cara esses dois aqui tá numa briga que faz tempo hein deixa eu ir aqui pegar madeira deixa eu pegar madeira pegar pedra pegar as coisas pegar palha pegar tudo aqui cara deixa eu pegar o que eu necessito aqui deixa eu tomar uma água que daqui a pouco eu já tô morrendo de sede deixa eu ver aqui fabricou um então galera vou tá finalizando o vídeo galera mas estamos aí ó galera domamos o nosso primeiro piteiro tá ligado? aqui com nós é assim nós doma mesmo demorou galera duas horas sem brincadeira nenhuma duas horas corridas então não foi tão fácil assim de tá tamando ele eu não sei o porquê mas no sistema do Playstation 4 é um pouco mais tá demorado cara tá demorado tá bem demorado mesmo não adianta falar tá complicado deixa eu fazer o seguinte aqui galera eu vou colocar assim só que assim ó vamos ver se dá pra pôr aqui agora não deixa cara olha que beleza não deixa olha só que coisa linda mas eu ponho aqui cara já que não deixa eu vou deixar aqui então galera aquele likezinho maroto aquele favorito se inscreva no canal do Team Metrada tamo junto é nóis valeu MetalGamer com mais um vídeo pra vocês o nosso primeiro pitteiro aqui Obrigado.